Bom, hoje viemos até ao sul, vamos pernoitar aqui perto de Sines, em Santiago Cacém, encontramos aqui um turismo rural, económico, coisa engraçada, com um bom sítio com a mota, que é este aqui atrás de mim, a segura para tomar as motas, e a barandinha, e uma casinha de pássaros, nesta oliveira, que engraçado, damos alguns por aqui, perto das ruínas romanas de Miró de Póriga, e amanhã continuaremos viagem para o sul e amanhã continuaremos viagem para o sul, vamos pernoitar aqui perto de Sines, em Santiago Cacém, e amanhã continuaremos viagem para o sul, vamos pernoitar aqui perto de Sines, em Santiago Cacém, e amanhã continuaremos viagem para o sul, vamos pernoitar aqui perto de Sines, em Santiago Cacém, Bom, meus amigos, estamos noutro turismo rural, no interior do Algarve, também é porreiro para pousar a moto. O Algarve é isto, quer dizer, se formos para a praia, vamos pegar um balurde. Se viermos assim 20 quilómetros para o interior, encontrarmos estes paraísos, pegamos muito menos, temos um sossego brutal, é praticamente uma serra de Palmeirão. Patrícia Tolio Eis a imensidão do Algarve, Algarve de Serra, meu senhor. Algures no meio do Alentejo, perder o visto, é algo bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.